Presente em diversas obras do mundo da ficção, como na origem do super-herói Hulk, a radioatividade é utilizada em vários campos de nossas vidas atualmente. Na área médica, é essencial para combater o câncer e para utilizar equipamentos de raio-x. Na parte de energia, é possível ter uma grande quantidade a utilizar átomos. Para o bem ou para o mal, a radioatividade está presente em nossas vidas. Sua origem é recente. Grande parte da descoberta de suas principais características passou por uma cientista que ganhou dois prêmios Nobel em duas áreas distintas. Estou falando de Marie Curie, cientista polonesa que viveu grande parte de sua vida na França e foi responsável pela descoberta dos elementos rádio e polônio. Mas afinal, quem foi Marie Curie? Maria Sklodowska nasceu em Varsóvia, na Polônia, durante o Império Russo, no dia 7 de novembro de 1867. Sua família perdeu suas propriedades e fortunas devido às diversas revoltas que ocorreram na Polônia para restaurar sua independência durante esta época, fazendo então com que Maria e seus irmãos passassem por dificuldades para seguir uma vida acadêmica, visto que sua família era composta essencialmente por acadêmicos. Seu pai, Vladislav Sklodowsky, era professor de física e matemática e diretor de duas escolas em Varsóvia. Quando o Império Russo proibiu o ensino experimental em laboratórios, ele trouxe então seus equipamentos para casa e passou a ensinar seus filhos. Quando Maria tinha 10 anos de idade, ela começou a ir para a escola de Sikorska e graduou-se em uma escola para meninas em 12 de junho de 1883, com uma medalha de ouro. Mas devido ao colapso financeiro no ano seguinte, ela pensou o ano no interior com os parentes de seu pai e, a seguir, com o próprio, onde teve algumas aulas. Não conseguindo ingressar em uma instituição de educação superior por ser uma mulher, ela e sua irmã ingressaram em uma universidade clandestina chamada Flying University, uma instituição polonesa patriótica de ensino superior onde aceitava a mulher. Maria então fez um acordo com sua irmã. Ela iria dar suporte financeiro enquanto sua irmã estudava medicina em Paris, mas deveria receber tudo de volta dois anos depois. Então Maria arrumou um emprego de governante e uma família para ajudar sua irmã. Em 1890, Brunislauva, a irmã que estava em Paris, a convidou para se juntar a ela na cidade, mas Maria recusou, pois não conseguiria pagar a universidade. Então ela começou a juntar dinheiro e, mesmo sendo ajudada por seu pai, levou cerca de um ano e meio para ter todo o recurso necessário. Mas nesse período, ela não perdeu tempo. Leu livros, trocou cartas e aprendeu sozinha tudo o que precisava. Finalmente, em 1891, Marie saiu da Polônia e foi para a França. Em Paris, ficou na casa de sua irmã e cunhado por um período até obter um alojamento perto da universidade. Então, finalmente, começando a estudar formalmente física, química e matemática na Universidade de Paris. Ela viveu verdadeiros perrengues nessa época, se aquecendo no inverno utilizando todas as suas roupas ao mesmo tempo. Sklodowska estudava durante o dia e dava aulas particulares durante as tardes, quase não conseguindo ganhar o suficiente para se sustentar. Em 1893, ela graduou-se em Física e começou a trabalhar em um laboratório industrial de Gabriel Lippmann. Enquanto isso, continuou seus estudos na Universidade de Paris e, com a ajuda de uma bolsa, ela conseguiu seu segundo diploma em 1894. Sua carreira científica começou com a investigação das propriedades magnéticas dos mais variados aços, comissionada pela Sociedade do Encorajamento da Indústria Nacional. Naquele mesmo ano, ela conheceu o Pierre Curie. Seu interesse mútuo em ciências naturais os uniram. Pierre Curie foi um professor na Instituição de Ensino Superior em Física e Matemática da cidade de Paris. Eles foram apresentados pelo físico polonês Josef Jerovskowalski, no qual soube que ela estava procurando um espaço maior para um laboratório, algo que ele achou que Pierre conseguiria ter acesso. Então, Maria Sklodowska se tornou Marie Curie. Voltou para a Polônia na expectativa de trabalhar no seu campo de estudos, mas foi recusada na Universidade de Kharkov, por conta do sexismo que existia na academia. Convencida por Pierre, ela voltou para Paris para fazer um PhD. E, em 26 de julho de 1895, eles se casaram. Sua vestimenta azul escuro iria se tornar, por muitos anos, sua própria vestimenta de laboratório. Curie decidiu pesquisar sobre os raios de urânio como possível tema para sua tese. Ela usou uma técnica inovadora para pesquisar amostras. Se tratava de um eletrômetro, um aparelho capaz de medir a carga elétrica. Usando essa técnica, ela descobriu que a atividade dos componentes do urânio dependem apenas da quantidade de urânio presente. Assim, ela teve a hipótese de que a radiação não era oriunda de alguma interação das moléculas, mas precisava vir do próprio átomo. Com isso, tivemos a ideia de átomos serem divisíveis. Em 1897, Curie começou a dar aulas para dar um suporte para sua família, que tinha um novo membro. Sua filha, Irene, havia nascido. O casal não tinha um laboratório próprio. Assim, usavam uma sala de dissecação da Universidade de Medicina. Devemos citar uma coisa também. Eles não tinham conhecimento nenhum sobre os danos causados devido à exposição da radiação sem equipamentos de segurança. Foi então que ela começou a pesquisar elementos radioativos e, em 1898, descobriu Torium. Algum tempo depois, em julho de 1898, Curie e seu marido publicaram um artigo anunciando a existência de um novo elemento, o polônio, em homenagem à sua terra natal, Polônia. Em dezembro do mesmo ano, os Curies anunciaram outro elemento, o radium, que, em latim, significa raio. Em suas pesquisas, foram eles que começaram a falar no termo radioatividade. E, finalmente, em 1903, Curie completou seu doutorado na Universidade de Paris. Foi então que eles foram convidados pela Royal Institution, em Londres, para dar uma palestra sobre radioatividade. Enquanto isso, uma nova indústria começou a ser desenvolvida baseada no rádio. Os Curies não patentearam sua descoberta e não tiveram quase nenhum rendimento desse lucrativo negócio. Em dezembro de 1903, a Academia de Ciências Sueca premiou Pierre Curie, Marie Curie e Henri Beckerau com um prêmio Nobel em Física, pelos seus serviços extraordinários nas pesquisas dos fenômenos radioativos descobertos por Henri Beckerau. Sua indicação foi graças à matemática sueca Magnus Gósta-Mitek-Lefjör, fazendo com que Marie Curie se tornasse a primeira mulher a receber o prêmio Nobel. No dia 19 de abril de 1906, seu marido, Pierre Curie, faleceu em um acidente envolvendo carroça. Marie Curie ficou devastada por sua morte tão repentina. No dia 13 de maio de 1906, ela aceitou uma cadeira na Universidade de Paris, no Departamento de Física, tornando então a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. Em 1909, Marie Curie começou a elaborar o que viria a ser o Instituto Rádio. E com um novo laboratório, sua pesquisa andou. E finalmente, em 1910, ela conseguiu isolar o rádio, além de definir padrões internacionais para emissões radioativas, unidade de medida conhecida como o Curie. Foi então que um dos maiores feitos até então aconteceu. Em 1911, Marie Curie ganhou seu segundo prêmio Nobel, dessa vez na área de Química, pela descoberta dos elementos rádio e polônio e pelo estudo de suas naturezas. Seu segundo prêmio Nobel lhe deu créditos para persuadir o governo francês a financiar o seu novo instituto, o Instituto Rádio, que foi construído em 1914 e era focado em pesquisas nas áreas de Química, Física e Medicina. A Primeira Guerra Mundial assolou a Europa inteira. Foi durante este período que Marie Curie descobriu que quanto mais rápido os soldados feridos eram tratados, melhor recuperados ficariam. Foi então que ela viu a necessidade de instalar centros radiológicos próximos às linhas de frente das batalhas. Ela montou uma verdadeira operação de guerra com equipamentos radiográficos móveis, equipamentos de raio-x, veículos e giradores. Assim, ela se tornou diretora do Serviço Radiológico da Cruz Vermelha com a ajuda de sua filha de 17 anos, Irene. Eram cerca de 20 veículos e cerca de 200 unidades de hospitais de campo no primeiro ano da guerra. Ela descobriu o que chamou de emanação de rádio, um gás radioativo que era usado para esterilizar tecidos infeccionados. Cerca de 1 milhão de soldados feridos foram tratados em suas unidades de raio-x. Ela também ajudou financeiramente na guerra, contribuindo bastante com o dinheiro adquirido pelos prêmios Nobel. Todos esses eventos foram resumidos em um livro que ela publicou em 1919, no final da guerra, chamado de radiologia na guerra. Em 1921, ela fez uma turnê pelos Estados Unidos para arrecadar fundos para sua pesquisa em rádio. Nesse ano, o próprio presidente dos Estados Unidos, Warren G. Harding, a recebeu na Casa Branca e a presenteou com uma grama de rádio. Não só para os Estados Unidos, ela viajou em 1922, viajou também para a Bélgica, Espanha e, inclusive, para o Brasil. O Instituto produziu mais quatro vencedores do prêmio Nobel, incluindo sua filha, Irene, e seu cunhado, Frederic Joliot Currie. Em agosto de 1922, Marie Currie se tornou membro do Comitê Internacional da Cooperação Intelectual, criado pela Liga das Nações, ocupando essa posição até 1964, contribuindo com pesquisadores brilhantes como Albert Einstein, Andrew Lawrence e Henry Bergson. Em 1930, ela foi eleita para o Comitê Internacional de Pesos Atômicos e, em 1931, foi premiada pelo Prêmio Cameron para Terapias pela Universidade de Edimburgo. Ela faleceu no dia 4 de julho de 1934, devido à longa exposição de radiação durante sua vida. Os efeitos danosos ainda não eram conhecidos naquela época, portanto, Marie Currie não tomava nenhum cuidado ao manipular elementos radioativos. Hoje já é conhecido que quando trabalhamos com tais elementos, devemos ter todos os cuidados, pois a radioatividade afeta nosso organismo e danifica nossas células, provocando câncer. De fato, ela tomou pouco cuidado mesmo, andando inclusive com isótopos radioativos em um tubo que carregava em seu bolso para lá e para cá. Além disso, ela foi exposta a raio-x sem equipamentos de proteção durante o período da Primeira Guerra Mundial, que foi desde 1914 até 1919. Inclusive, foi graças à exposição dela à radiação que pesquisadores concluíram, posteriormente à sua morte, que a exposição de radiação de rádio não é letal de imediato, apenas sua ingestão que é fatal. A causa da morte, então, foi definida em 1995, como sendo devido ao uso de radiografia durante a Primeira Guerra Mundial. 60 anos depois de sua morte, seus restos mortais foram transferidos para o Panteão de Paris, onde foram selados com chumbo por conta da radioatividade. Inclusive, todos os seus artigos científicos desde 1890 são considerados perigosos para manusear. Eles estão protegidos em caixas de chumbo por conta da alta taxa de radiação. Um livro próximo foi publicado em 1935, na qual Marie Curie trabalhava. Seu nome é Radioatividade e, inclusive, é uma série na Netflix de mesmo nome. Seu principal legado foram suas descobertas científicas. Marie Curie descobriu, na parte da física, as propriedades da radioatividade e, na parte da química, descobriu dois elementos químicos, o rádio e o polônio. Estas descobertas foram muito merecedoramente recompensadas com o Prêmio Nobel. Sua pesquisa continuou através do Instituto Rádio, criado por ela e formou diversos cientistas no passar dos anos. Além de tudo isso, foi uma fonte de inspiração para milhares de mulheres na busca pelo conhecimento científico e formação acadêmica. Marie Curie foi pioneira em vários campos. Uma das poucas pessoas com dois espelhos Nobel. Primeira a descobrir as propriedades da radioatividade e responsável por descobrir dois elementos químicos feitos que não iriam se repetir até hoje. E por isso, seu nome marcou a história da física, química e da história humana. Pois, graças a ela, a academia abriu sua mente e passou a aceitar mais as mulheres nasciência. Música 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 Não vim para a garota, não vim para a garota Não vim para a garota, não vim para a garota